Inscreva-se aqui em nosso canal, Black Forrozeiro. Cocheiro de menino, aí a mulher acordou, e não tem jeito não, nasci pra ser putal, desculpa meu amor, Não faz, desculpa meu amor, ou a briguinha não faz mal a ninguém, eu moro em Fortaleza, mas quero morar em Sobral também, cheio de avião! Leque Cidês Cheguei embriagado, com o batom na cama, cadê a linha de certeza, tô desconfiado, olha aqui o cheiro de menino, aí a mulher acordou, olha aqui o pau, não tem jeito não, nasci pra ser putal, desculpa meu amor, Uma briguinha não Uma briguinha não Eu amo você, mas a boa parra também, vai, vai, vai Desculpa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém Desculpa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém Eu amo você Segundinho do bom, hein? Vai, vai Guia, cheio de avião! Meu nome de podcast, não me lembro, Zanagins, Movi Telecom, a internet turbinária do Brasil Leque Cidês Leque Cidês Mas em uma dela tira tudo a minha cabeça Porra, me desconta as bocas, vou beijar no mundo pra que eu te esqueça Já beijei o litro, a ruiva, morena, galega, mas em uma dela tira tudo a minha cabeça Me desconta as bocas, vou beijar no mundo pra que, quem aprendeu? Já beijei o litro, a ruiva, a morena, galega, mas em uma dela tira tudo a minha cabeça Eu sei que você fala por aí que não Fala que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Olha que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não pegar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha que aí na madrugada Tá desesperada Leque Cidês Leque Cidês Tô louca pra me encontrar Me bebe, me bebe, me procura Quem tá tomando aí, menino? Vai, vai! Xuxa, xuxa Xuxa, xuxa Xavi! Deixa o cabinho Vai, vai, vai! Mas eu sei que você fala por aí que não Fala que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Tô sabendo Olha que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não pegar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Leque, se Deus Leque, se Deus Leque, se Deus E bebe, vem me procurar 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 Black Cidês Aqui a qualidade fala mais alto Armando é 10, é 10 Quem gostou pode gritar pra nós aí Black Cidês Vamos começar a brincadeira Quem vê eu curti o comandante Joga a mão pra cima e faz barulho Mais, 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 mais A segunda casa do cheiro de avião é seu pro Vem, 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 vem E pra mim E quem quiser que me acompanhe Vai Se eu te esquece tudo lá fora Joga a mão pra cima, toma uma Chegou comigo e morreu E pra mim todo dia Chama E quem quiser que me acompanhe Chama, chama, chama Se eu tô com saúde, eu tô rico É, parou tudo Mãozinho pra cima, tá lá Pra cá Parou tudo, parou tudo, vai Chama, chama, chama Olha pra minha cara e vê como eu tô Pelo, parou tudo, vai Vai, vai Olha pra minha cara Eita porra, vai, caralho Chama, chama Vai Olha pra minha cara e vê como eu tô Hoje eu tô Quem é, quem é, quem é, quem é Chama, chama, chama Quem, quem Chama, chama, chama Olha pra minha cara e vê como eu tô Chama, chama, chama Chama, chama, chama Na mim todo dia é pé Vai, vai E quem quiser que me acompanhe Vai O comandar na Parra de domingo Vai E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde, eu tô rico É, parra de Mede já e bora, está aí que eu já vi Vai Olha pra minha cara e vê Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô Largado Olha pra minha cara e vê como eu tô Oh, Oh Pra quem é, quem é, quem é, quem é, vai Chama, 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 chama Me acompanha Se você quiser a gente para, viu? Então não pare não, continue menino, vai! Vai começar a putaria do cheiro de avião! Vai! 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 O gato bebe leite, meu pai toma chá, ovo só no azeite e... Black CDs Tem que tá gelada, tem que tá nevada Não pode espumar, por isso é que eu só tomo uma loura gelada Tem que tá gelada, tem que tá nevada Vem! Vem comandante, vai! Vem! Vem comandante, vai! A onça bebe água, a mãe toma café Vovó bebe garapa, e eu já tô doidão de tomar pé Pé! Vem! Vem! Toma pé Pé! Bebo sem migué Eu não arredo pé Por isso é que eu tô doido só de tomar pé Pé! Vem! Vem! Toma pé Pé! Vem! Black CDs Black CDs O Rei da Qualidade E meu gatinho bebe, bebe, bebe leite Meu pai toma chá, ovo só no azeite E eu não largo a loragela, tá, tem que tá gelada, tá, tem que tá nevada Para a polícia que eu sou doido na loragela, tá, tem que tá gelada, tá, tem que tá nevada Na noite anterior, foi você que negou o amor, outra vez me negou o amor De costas cê virou, na vontade cê me deixou, outra vez me negou o amor Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente fez amor, que então eu ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa e não xinga quem me dá amor Toda, sobrou! FLEC SE DEZ FLEC SE DEZ Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai A de mim se não fosse ela, ai, ai, ai Minha namorada reserva, ai, ai, ai FLEC SE DEZ FLEC SE DEZ Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, 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 ai Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai Minha namorada reserva, ai, 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 ai Cheio de avião Ele é o quê? Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Quem é avionzeiro, raiz, hein? Levante a mão pra mim, tá aí, mano? Eu quero vir cantar com o comandante lá Eu vou pedir Black CDs Black CDs Bota o CD do Zez Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi buscar Pra reconciliar Pra gente apasentar Toma no garfo Naquele mesmo Quem é pernambucano faz barulho, hein? Eu vou pedir pro gato Itaíba Vai Muito bem Bota o CD Vai Vem pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O Léo e te buscar Pra reconciliar Vem Pra gente apasenta Onde O Léo e o Léo e o Léo vai tocar Júlia Diretamente de Itaíba No meu Pernambuco, minha amiga Regina da Saúde Aqui não tem doença, não Vai Segura Aqui estou Eu tô no mesmo lugar de sempre Comando o que mudava Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Diretamente de Itaíba Não quero ouvir só vocês, vai Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu vou pedir Do jeito Tudo mudou com a fofa aí, ó Eu tô mandando Galera do palco, aí dá um tchauzinho pra cá também Pra quê? Pra records? Mais uma vez, vai Eu vou pedir pro garçom Black CDs Black CDs Quatro c... E pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Busca, meu amor Pra reconciliar Bora! Aquele mesmo chão Tá bom aí, tá bom? Tá bom aí, tá bom? Tá bom aí, tá bom? Tá bom aí, tá bom aí Tá bom aí, tá bom aí Tá regindo, meu patrão Ai, menino É o... Black CDs Black CDs E mais um caminhão Chegando do Maranhão com o Gado E sabadou, pau quebrou Hoje nós botar pega Já tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Mexendo boi na brasa Carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Mas engolindo o prânio Tira gosto é com dois sim Barra na cidade é bom pra e apagou de balada Mas é vaquejada Galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Barra na cidade é bom pra e apagou de balada Vaquejada É vaquejada É do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Vai descer, vai trabalhando E mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sabado, pó quebrou, mãe morta, pegado Batendo pé de serra e machu do juazeiro Mexendo o molho abrado, carne subindo o cheiro Tem rélho e tem novo, dançando coladinho Mas engolindo, carotinho, agosto é curto e sim Parra da cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaqueja A galera lá de Itaíba é diferenciada Vaqueja, né? E parra da cidade é bom, praia pagode e balada Leque Cidês É a galera lá no interior, é diferenciada Vaquejada, vaquejada Vai descendo, vai trabalhando A grande rainha das vaquejadas Quem gostou faz barulho pro comandante Ok, moral Leque Cidês Leque Cidês Quem já se banhou no Rio Jaiparas dá um gritão Eu também Piscininha, amor Eu te chegando Tapa de boa e falei, amor Ai Ela me disse, vem, vem E calma, amor Mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor Eu tenho bom lugar Olha isso aqui, tá bom Vai, Gordi Bora, mano E aí Ai, que delícia Bora, Sobral Vem, vem Piscininha Leque Cidês Ótimo a gente namorar É, é Piscininha, amor Ótimo a gente se beijar Piscininha, amor Piscininha Vai Ali, axé, meu patrão Piscininha, amor Piscininha, amor Ótimo a gente se beijar Ai, que momento Eu nunca pude esquecer O copo tá cedo ou tá cheio? Vamos eu e você Você, 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 você Pode, pode, pode E aí Isso aqui tá Pode, pode, pode Pode, pode E aí Que delícia Vai Vai Piscininha, amor Piscininha 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 Ótimo pra gente namorar, é, é Esse dia, amor Ótimo pra gente namorar, é, 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 é É, 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 é.